Vou-me estar baixo com isto. Juro que vou-me estar baixo com isto. Tanto programa que eu podia estar a fazer. Todos os dias, este tipo... Muito bem, bom acorde final, hein? Obrigado, obrigado. Eu vou subir. Não sei o que é que eles querem. Isto é o quê? Espera aí, tu andas nisto? Isto, o Domingão da SIC, foi inventado a partir daqui da Ponsora. À espera, tu és o que é o verdadeiro inventor do Domingão. Bem-vindo a mais um Terra Nossa, um programa cultural, um programa sério, um programa que vi... Ah, enganou-se. Também eu. Bem-vindos a Ponto Sour, é o que interessa.